O impossível é detalhe pro meu Deus É sua especialidade Quando o homem diz que não tem solução O poder de Deus vai além da razão E confundidos ficam aqueles Que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível Pois ninguém pode revogar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levanta as mãos pra receber milagre Meu Deus vai te surpreender com milagre E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagres Neste problema Deus já decretou milagres Não se preocupe Você vai viver milagres A sua história vai ser conhecida Em qualquer lugar Como uma história de milagre E confundidos Ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível Pois ninguém pode revogar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Você verá que Ele não falha Milagre Nesse problema Deus já decretou milagre Não se preocupe Você vai viver milagre A sua história vai ser conhecida Em qualquer lugar Como uma história de milagre Deus determinou Milagres em Tua casa Ele já assinou Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar É milagre o que Ele vai realizar Levante as mãos pra receber milagre Meu Deus vai te surpreender Com milagre E quanto mais difícil parecer Aos olhos do homem Deus fará milagre Nesse problema Deus já decretou milagre Não se preocupe Você vai viver milagre A sua história vai ser conhecida Em qualquer lugar Como uma história de milagre Vou te ver milagre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto